é hora de fábrica dos óculos e eu falei já nos stories quem assistiu no dia da gravação que hoje ele veio para provocar não é possível estava mas o que é isso é uma relação de amor e ódio de admiração e ódio vamos dizer não é mas assim a gente olhem o que é isso aqui e ele me disse que não tem mais já acabou esse modelo maravilhoso esse aqui é dele infelizmente não sei se tu viu que eu troquei mas tu é chato né Gustavo ele trocou ele troca toda hora eu ainda vou ter uma fábrica dos óculos pra mim ó Gustavo hoje vamos falar para os homens mas esses óculos aqui ó gente eu vou ter que dar para o Gustavo experimentar mas eu também vou experimentar porque tem muitos que as mulheres também podem usar e a gente sabe que o óculos é uma assinatura de estilo ele complementa o nosso visual então tem que ser bacana não é eu adorei esse aqui Gustavo eles eram bem robustos essas armações são todas todas as raibã tá elas olha aqui ó gente show né esse aqui é um rosê com preto sei que tu caprichar nos óculos aqui ó mas o que que é isso não é Gustavo olha um exemplo desse uma aste vermelha né que tem uma aste vermelha combinado com preto então dá um ar de alegria no rosto né além do ar de alegria assim a pessoa fica mostra assim um despojamento não é não dá aquela coisa tão séria olha não tradicional tanto né eu experimentando os masculinos tá ótimo mas é que eu não ligo muito para isso se é masculino lá se é masculino ser feminino eu acho que ficou bem é é quadrado ele combina com as mulheres também é esse aqui é super leve mesmo porque que ele é diferente dos outros é material polímero ahhh tem alguns que são acetato os polímero né então modifica algumas coisas aí esse aqui esse aqui eu tenho solar desse olhem aqui gente a graça assim ó lembrando que se você não puder ir até a fábrica dos óculos a fábrica dos óculos vai até você através do atendimento domiciliar isso vale também para óculos solares ou só óculos de grau agora tá terminando o verão né então o pessoal não procura tanto claro mas pedindo a gente leva pedindo a gente leva é e Gustavo me diz uma coisa as pessoas perguntam muito se isso tem um custo adicional ir até a casa da pessoa o custo é nosso custo é de vocês é e a a mesma condição a mesma 10 vezes se tiver desconto também vocês aplicam mesmo desconto da loja então o mesmo atendimento que você tem na loja você tem através do atendimento domiciliar a loja tem técnicos em ótica quem vai atender também é técnico em ótica isso é importante a gente falar e esses horários de atendimento domiciliar são flexíveis todo de seis e meia sete horas da noite né tá até umas oito é o máximo né mas que isso aí não é necessário é isso a pessoa quiser durante o dia é possível também aí a gente tem que você tem que encaixar na agenda né conversar é e como é que está o desconto bom vamos lá vamos explicar se a pessoa tem 50 anos ela tem 50 ganha 25 a metade da idade dela é o desconto 25 mas eu esqueço tem que levar carteira de identidade a gente tem clientes lá na loja de 90 94 95 anos ganha quase metade quase metade do valor aquela antiga e esse com o desconto gente vocês ainda podem fazer em 10 vezes não esqueçam agora na voltas aulas também as crianças precisam de óculos tem na fábrica dos óculos masculino feminino e as melhores marcas pelos melhores preços por isso que a gente é fã da fábrica dos óculos a fábrica dos óculos de cana berlim de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin constant super fácil de achar ali é super fácil de estacionar também não é a gustavo mas a fábrica dos óculos pode ir até você